Eu gosto daquela moreninha, que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica, rebola na pica, desencapada Ela tem um cuidado com a tchaca, toda vez que vem ela vem cheirosinha E de tanto que eu chupei buceta e encontrei o ponto G da novinha Aí neném você liga a lourinha, bonitinha lá do olho claro Bloquei ela no WhatsApp, mas lá no Snap ela manda o recado Falo que tava de barriga, tá de carro passam a de mim E até que me prove o contrário, você tá ligado? Eu não vou assumir Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta, você tá ligado pra me divertir, vai Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta, você tá ligado pra me divertir, vai Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta, você tá ligado Que é pra me divertir Eu gosto daquela moreninha Que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica Rebola na pica desencapada Ela tem um cuidado com a tcheca Toda vez que vem ela vem cheirosinha E de tanto que eu chuvei buceta Encontrei o ponto G da novinha Aí neném você liga a lourinha Bonitinha lá do olho claro Flou que ela no whatsapp Mas lá no snap ela manda o recado Fala o que tava de barriga Tá de carro pra cima de mim E até que me prove o contrário Você tá ligado eu não vou assumir Que se foda eu não tô nem aí Que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta Você tá ligado pra me divertir Vai que se foda eu não tô nem aí Que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta Você tá ligado pra me divertir Vai que se foda eu não tô nem aí Que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um motor de buceta Você tá ligado, que é pra me divertir Tch, 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 tch